O Ler Pet é uma empresa voltada na fabricação de bobinas e laminados de pet, 100% reciclado e homologado pela Anvisa. A gente se dedica ao mercado de termoformagem, raconforme, blister, entre outros. A gente produz nas cores cristal, branco, verde e colorido. A Clear Pet, ela produz praticamente seus produtos através da reciclagem, das garrafas que são descartadas principalmente de refrigerantes e água. E o diferencial da Clear Pet é que seu produto é registrado e homologado pela Anvisa, para ter contato 100% com alimentos. A Clear Pet é que seu produto é registrado e homologado pela Anvisa, para ter contato 100% reciclado e homologado pela Anvisa. A Clear Pet é que seu produto é registrado e homologado pela Anvisa, para ter contato 100% reciclado e homologado pela Anvisa.